A saudade é uma sombra Onde a luz me pôs a entrar Minha alma em tua Numa súplica perdida O lado da minha alma em tua Numa súplica perdida Que no meu quarto ressoa Numa luz triste contida Que no meu quarto ressoa Numa luz triste contida Fazer para te ver Sem que a minha alma doa O que fazer para te ver Sem que a minha alma doa Que estranhas de meu querer Sem que a minha alma doa Que estranhas de meu querer Sem que a minha alma doa Sem que a minha alma doa Nos braços deste má sorte Bem tristeza por saber Nos braços deste má sorte Queremos morrer sem te ver Do que ver-te e querer a morte Queremos morrer sem te ver Do que ver-te e querer a morte Aplausos 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 Aplausos